Música Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Com muita gratidão a Deus por você existir, por você estar aí comigo assistindo esse programa É seu, você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas Que Deus te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti, te dê a paz no dia de hoje, maravilhoso Vamos lá, para você aqui o versículo do dia, Salmos 34, 18 Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado E salva os de espírito oprimido Essa é a promessa de Deus para a sua vida Deus tem salvação para você que está oprimido Em nome de Jesus, receba aí essa palavra Vamos lá Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram na semana Para participar e me ajudar na contribuição, na colaboração, no comentário do debate de hoje, do Antenados de hoje Eu convido ele que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu Ministério de Madureira É bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu E das Congregações Jaziel Aguiar Bem-vindo Antenados Paz de Cristo, Pablo Programa de notícias é sempre muito bom, né? Tenho certeza que vai ser uma bênção E que todos possam ser alcançados aí pelo nosso programa de hoje Para participar comigo também convido ele que é pastor da Igreja da Cidade Adriel Ambrósio Bem-vindo Antenados Prazer estar aqui mais uma vez, Pablo E vamos aí responder essas perguntas Esse programa é dos meus preferidos também Vamos lá também, quero apresentar ele que é pastor e teólogo Max Cassim E aí, Pablo, obrigado aí, obrigado a produção Vamos para o debate aí que tem coisa boa para se falar Ele também que é mestre em historicidade da religião Pastor da Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy Um abraço, um beijo grande aí para o povo de Vila Kennedy Que assiste sempre Antenados Já estive pregando lá na igreja do João Neres também Maravilha Seja bem-vindo Obrigado, pastor Pablo Vila Kennedy, Campo Grande, a Zona Oeste está antenada na Rede Boas Novas E esse debate será mais uma benção para a vida de todos Maravilha Vamos lá então para a primeira notícia da semana Acompanha aqui comigo O Comitê de Direitos Humanos da ONU Que promove no mundo todo a agenda da ideologia do gênero E os chamados direitos produtivos Está tentando alterar o pacto internacional sobre os direitos civis e políticos O objetivo desta modificação é excluir os seres humanos não nascidos e doentes terminais Da afirmação de que todo ser humano tem o direito inerente à vida Promulgado em 1966 o artigo 6º do pacto internacional diz O direito à vida é inerente à pessoa humana Esse direito deverá ser protegido pela lei Caso as mudanças propostas agora forem implementadas A nova versão do artigo 6º incluiria a exigência de que os países garantam o acesso seguro ao aborto Olha aí, Ambrósio, diga aí Bom, não precisa nem falar nada Isso aí vem lá dos quintos dos infernos Os quintos dos infernos Bom, minha pergunta mais clara é Tem que matar o mal pela raiz Para que serve a ONU? Para nada A Venezuela está debaixo de uma ditadura O que a ONU faz? Nada O Brasil estava se desfazendo de uma presidente inepta Aí estavam dizendo que aqui era golpe Uma Emitia para ser oficial Aí quer dizer Dizem que a ideologia de gênero existe Não tem comprovação científica nenhuma a respeito disso Querem agora legalizar o aborto O país faz alguma coisa A Rússia ameaça tomar o território da Ucrânia, a Crimeia Toma na lata, chega lá Põe o exército, toma um pedaço O que a ONU faz? A ONU manda um parecer O que a Rússia faz? Não faz nada O que a ONU pode fazer? Nada Para mim a ONU não serve para nada Está que nem um pastor amigo meu Que disse Olha, hoje em dia não é um por todos, todos por um É salves quem puder O negócio está Não, para mim a ONU não serve para nada A ONU virou um boi de piranha Que está sendo usado por um grupo político E fica mandando parecês ao seu belo prazer Para favorecer aqueles que estão no seu grupinho E ir contra aqueles que não estão no seu grupinho Para mim é isso Agora, para nós como igreja Isso aí não muda em nada Porque a Bíblia não vai deixar Deus vai estar sempre a favor da vida E tudo que vem da Bíblia é o meu padrão de vida A ONU pode falar o que for Não vai mudar na minha vida Olha aí a opinião do Adriel Diga aí, João Direitos humanos Ultimamente me parecem mais direitos desumanos Que só protegem geralmente o bandido Ou o crime E não protegem as pessoas de bem Essa é a realidade dos direitos humanos Entre aspas No Brasil e no mundo Porque aí é uma coisa da ONU Concernante ao direito à vida Eu acho que talvez Alguns aqui tenham assistido um filme Chamado Coração Valente Me chamou a atenção demais O final daquele filme Porque o inimigo maior do personagem Que é o Coração Valente Ele estupra a mulher dele No final ele elimina aquele camarada E quando ele volta para casa Ela tem um filho Que não é dele É filho do seu maior inimigo Mas aquele homem Que é um homem de guerra Um homem de luta Ele diz Essa criança não tem nada a ver Essa criança é nosso filho Olha só Aquilo me trouxe uma reflexão Uma mensagem Porque hoje existem pessoas de bem Ditas religiosas Defendendo o aborto O aborto é o pior E o mais covarde de todos os crimes Porque aquela criança Por mais que a pessoa tenha sido estuprada Aquela criança Não tem nada a ver com isso Ela merece viver A pessoa pode não querer Criá-la como filho ou filha Mas ela tem o direito De deixar ela nascer E entregar um orfanato Que seja Entregar ao Estado E o Estado decidirá Quem vai adotar e etc É um crime covarde E esses direitos humanos Não são humanos São desumanos O pastor Silas Malafaia Ele sempre cita A parte médica A parte científica Para se opor ao aborto Até porque ele é da área Ele é psicólogo E eu acho interessante Algumas coisas que ele fala Sobre Uma mulher que faz um aborto Ela tem uma probabilidade Muito maior De ter uma série De problemas psicológicos Psíquicos E eu vi, Pablo Isso Eu acompanhei isso de perto Em uma conhecida Então assim Não é Suposições Não é achismo Eu já vi isso acontecer Hoje Uma mulher que tem Sérios problemas Vive em depressão E eu tenho certeza Que foi por conta De um aborto Para quem está nos assistindo Principalmente as mulheres Eu vou Dar uma dica Vê se você conhece Alguém Que se arrependeu De não ter feito um aborto Poxa, eu podia ter feito Aquele aborto Por que essa criança nasceu? Eu não conheço nenhuma Agora, eu conheço várias Que se arrependeram De ter feito Aí você vai conhecer vários Então por aí você Tira a sua conclusão Se é bom ou não Ok? Agora Que Essa corja Eles vão mexer em leis Eles vão colocar na mídia Eles vão tentar convencer As pessoas De que isso é legal E de que isso é certo A gente não tem dúvida Eles sempre vão estar Se movimentando Só que Principalmente Para os cristãos Eu quero que você Reflita no seguinte Beber Não é crime Falar mentira Não é crime Ter inveja Não é crime Mas é antibíblico Então Mesmo que o aborto Deixe de ser crime Ele vai continuar Sendo antibíblico E nós vamos continuar Sendo contra Assim como nós somos contra Há várias coisas Que não são consideradas crimes Mas que vão de encontro A palavra de Deus Pablo Eu enxergo já de outro ponto Eu enxergo já de outro ponto Porque a própria O próprio ponto Que está sendo tocado aí É que tem também A questão das pessoas Que estão em estados terminais Você às vezes acompanha Em televisão Situações de pessoas Que estão em estados terminais Está sofrendo Não tem Já foi comprovado De todas as formas Que não tem como Aquela pessoa reverter o quadro Está sentindo dores enormes E aí a família Eutanase É A eutanase Que a família está querendo Fazer aquilo ali E alguns países Não liberam Não deixam Quanto à questão Do aborto Nosso país Não tem condição nenhuma De falar contra isso Que o nosso sistema de governo Não tem nenhuma condição De Não é preparado Para isso em momento algum Aborto vai sempre haver Sendo legalizado Ou não sendo legalizado Aborto vai sempre haver E isso acontece infelizmente Também dentro das igrejas Acontece dentro de igrejas Conheço jovens Dentro de igrejas Que abortaram Então Quando a gente fala disso É um assunto muito complexo Muito complexo Não é fácil assim Direito à vida Todos nós temos Deus é sempre a favor da vida Em tudo Só que é um assunto Muito complexo Por exemplo Se nosso governo Tivesse Um programa Que viesse É pegar crianças E dar a elas Uma vida digna Que eu viesse então Encaminhar para uma família Beleza O problema que a gente sabe também Que tem também O tráfico de órgãos Então é uma via De mão dupla Não é mão única É mão dupla Então não dá para a gente falar Que é errado Ou não é Bíblicamente falando Se for para pegar Uma criança inocente E matar Meu irmão Realmente Vai ser Um grande crime Agora A criança Não tem condições De nascer A criança Já está morta A mãe Se ela tentar Ter o filho Vai morrer Como é que faz? São esses pontos Que são Perigosos Por quê? Não são todos Casos iguais E se legalizar Ou não legalizar Vai continuar Tendo aborto E pior Há pouco tempo atrás Agora mesmo Uma família Perdeu uma filha Porque a filha Teve uma relação Teve o filho Que ficou grávida A família apoiou Ela fazer o aborto E ela foi procurar o quê? Alguém que se dizia Fazer aborto Morreu quem? A filha Então é muito minucioso Esse assunto Eu queria fazer Uma consideração depois Pode fazer Muito minucioso Porque é detalhes Não é assim Não é todos os casos iguais Tem caso e caso Com certeza É muito difícil Nessa parte aí O pastor Max está correto É complicadíssimo Mas quando nós Como igreja Defendemos a vida E somos contra o aborto E contra a institucionalização E contra a institucionalização Do aborto Seria no seguinte sentido Quando esse casal Quando essa pessoa Essa família Optou por fazer O problema é dele O pecado é dele Se for eutanásia O pecado é dele Quando o Estado faz O Estado está tomando Para si Essa atitude pecaminosa Que cairá sobre o peso Do rei Do príncipe Do presidente Da nação Eu não vejo Eu tenho uma posição política Que é de liberal Ou seja Se a pessoa quiser fazer O que a vida dela Faz o que ela quiser Agora não me envolva naquilo Quando o Estado Quer promover o aborto Ele está pegando O meu imposto O imposto da igreja Para promover o aborto Que eu sou contra o aborto Agora se a pessoa Quiser pagar para o aborto Aí ela vai dar as contas com Deus Agora o meu papel De pregar contra isso É o meu papel Aí já abriria um outro leque O Estado poderia permitir Se a pessoa bancar Já abre um outro leque Se vocês forem entrar Nesse ponto aí O programa vai se estender E a gente não vai acabar Porque Não é fácil É complexo É complexo Sistema de governo é corrupto É complexo Parte da polícia é corrupta Parte do militarismo é corrupto Mas a música do Roberto Carlos Já dizia que um erro Não justifica o outro Não é porque o país é corrupto Que eu vou me tornar corrupto Justamente Mas não quer dizer que Porque o aborto Vai usar o meu dinheiro Que eu pago o imposto Que os outros sistemas corruptos Do governo Que eu pago o imposto Não usa É por aí que funciona O erro não justifica o outro O erro não justifica o outro Mas eu não quero que faça Isso com o meu dinheiro Perfeito Nós estamos debaixo de uma governança De um ser muito extraordinário Que é o nosso Deus Então toda concepção de vida Toda doença Passa pela permissão dele Então se houve uma concepção Deus permitiu Se ele não quisesse Ele não permitiria Se alguém está doente Está em coma Está em estado terminal E ainda não morreu Também está debaixo Da permissão de Deus E nós tomarmos a decisão De interromper essa vida É a gente estar descreditando O nosso Deus Ele está dizendo assim Não Pegar um doente e falar Nem Deus é capaz É igual o suicídio A gente já falou isso aqui uma vez Quando eu me suicido Eu estou mandando um recado Para o mundo Eu estou dizendo assim Nem Deus é capaz De mudar a minha situação Eu cheguei no fundo do poço Deus não muda mais Então eu vou dar um tiro na cabeça E vou interromper a vida Então quando você Toma essa Tem essa atitude Da eutanás Você está dizendo Nem Deus muda mais esse quadro Então por isso Eu sou radicalmente contra Tanto ao aborto Eu respeito a opinião do Max Só estou falando isso Porque ele sabe Que eu respeito a opinião dele Mas eu Eu sou radicalmente contra Tanto ao aborto Quanto ao eutanás E o pastor hoje Deve conscientizar Com que tipo de mensagem A sua igreja Qual é o tipo de consciência Porque a gente fala Na salvação Vida eterna É a mensagem principal Do evangelho Mas a ética Também deve ser anunciada A nossa moral A nossa posição Quando eu fiz Qual é o tipo de mensagem Devemos conscientizar o povo Em relação a esse assunto Quando eu fiz A minha monografia De bacharelado Concluí em 2000 E o meu tema Foi o perfil ético Dos pastores Na virada do milênio Em 2000 E o tema foi esse Um dos capítulos Da monografia Perguntando sobre Eutanásia e aborto A maioria dos pastores Foi contra Então eu entendo Que o pastor Deve conscientizar a igreja Do ponto de vista Bíblico Mas deve conscientizar Também do ponto de vista Das leis Judicial Para que Todos tenham O esclarecimento Total De maneira que Se você queira optar Em fazê-lo Será por sua conta E risco Por exemplo Estamos falando Uma questão de homem A missão que eu faço parte Compra criança na Índia Para tirar da casta Dos Dalits Compra A gente compra Para tirar elas Da casta dos Dalits Para dar uma educação Como o Shindri Nos judeus A lista de Shindri A lista de Shindri Você acha que Ninguém compra criança Para fazer um tráfico De órgão Claro Você acha que Ninguém compra criança Para fazer um Como é que eu Como um objeto sexual Claro Só que continuariam Comprando Tendo aborto Ou não Mas é que eu estou falando E vai continuar tendo aborto Liberando ou não O problema é Que vai acarretar O que acarreta É a falta de preparação Porque o aborto Legalizando o aborto Não será feito Como se fosse um aborto De fundo de quintal Como é feito É conforme está sendo falado aqui A gente está falando Quase que a mesma coisa Porém só em questões Pequenas de divergência Eu não faria um aborto Em ninguém Eu não gostaria Que ninguém da minha família Fizesse um aborto Mas se a pessoa De lá quer fazer Beleza Agora Ela quer fazer E está precisando De um auxílio Ela quer fazer E está precisando De um auxílio Tem o auxílio do governo Pelo menos Porque ela paga imposto Igual a mim Meu irmão Ela precisa de um socorro Porque o governo Não dá Se o governo Podem ter os filhos Que nós vamos abraçar Vamos cuidar Beleza Tenha todo mundo Filho que tem que ter O problema é que o governo Não dá esse auxílio Enquanto a partida também Não dá também O que eles precisam O governo tem que dar isso Quem disse Se eu pago imposto Calma aí Não Quem disse Como é que faz então No Brasil é autorizado O Brasil permite Operação de coração Não permite Quantas pessoas estão ali Morrendo com a operação de coração Mas está aí Ambrose E o que vai adiantar O governo autorizar A criança vai nascer O filho de um estuprador Vai nascer Vai ser odiado pela mãe Vai ser odiado pela família Quem disse que vai ser odiado pela mãe E quem disse que também Não vai ser também Não, mas eu não posso arriscar E tirar a vida dele Mas eu estou falando Eu vou defender o que a Bíblia defende Que é a vida acima de tudo O que eu vou defender Eu não vou defender a morte de criança Porque é para ficar alguém Você está defendendo a morte de criança Não, não estou defendendo a morte de criança Estou defendendo a vida Porque é para alguém viver Uma vida infeliz Não, isso não é Dez mandamentos Não matarás Não matarás Não matarás Mas eu vou estar matando mais Do que se eu liberasse Não, mas aí Não matarás E acabou Eu estou acrescentando Eu vou estar matando mais Do que se eu tivesse liberado Estou deixando eu pegar fogo aqui Para enxergar um pouquinho o programa É o primeiro bloco ainda Esse Pablo fez curso para a Monge Ele é tranquilo Fez curso para a Monge Sereno, tranquilo, na paz Mas é importante que No final a gente termina aqui Na Bíblia E as opiniões são importantes Mas são os pontos que nos unem Os pontos que nos unem É maior do que nos afasta Vamos lá para um break Rápido intervalo Não sai daí O primeiro bloco Tem mais três pela frente Atenados vai e volta Já, já Estamos de volta aqui Segundo bloco do Atenados na Geral Não vou mais tocar aquele assunto Vamos deixar para o próximo programa Vamos para a segunda notícia Olha aí Agora é mais calmo Agora é mais calmo O pastor João Fiz curso para a Monge Gostei dessa aí Em um vídeo divulgado Pela página oficial Do deputado Pastor Marcos Feliciano Ele explica Por que não é favorável O afastamento Do presidente Michel Temer Neste momento Como já foi criticado Por ter ficado Ao lado Do mandatário Do país Ele resume Seu pensamento Em uma frase Ruim com Temer Mas pior sem ele O pastor justifica Seu voto Lembrando que É uma decisão Que leva em conta Os interesses Do país Nesse momento Pois um novo impeachment Agravaria a crise econômica Que o Brasil herdou Do governo Dilma Rousseff Para Feliciano Existe um grande risco Caso o presidente da Câmara Rodrigo Maia Assuma Mencionado por vários delatores Maia não teria condições De governar Acredita Marco Não, mas aí ele está se contradizendo Porque se o Maia Foi delatado O Temer foi muito mais delatado Que o Maia Isso aí não é desculpa Para ele fazer um negócio desse Agora A única coisa Que ele está certo Que aí Nessa notícia Nessa notícia Bom O ponto da crise A consequência Bom Vai piorar Qualquer impeachment Vai causar crise Seja com a Dilma Seja com o Temer Seja com quem for Vai causar crises financeiras Políticas Estabilidade Isso aí Qualquer um vai ser Então Ele votou a favor da Dilma E não falou em estabilidade Estabilidade Já havia estabilidade Mas piorou Com o Temer Nós já estamos melhorando Mas se tirar ele Concordo com ele Que vai piorar Agora isso não justifica Ele dizer que Vai assumir alguém Que está delatado O Temer está mais delatado Que o Rodrigo Maia Agora Uma coisa Que ele falou Que não está aí na notícia Mas que ele falou No dia do voto dele Que eu até concordo com ele Mas eu acho que é ridículo Ele usar isso Para justificar o voto dele Ele disse o seguinte Que se ele Votasse Para que O STF Investigasse ele O que aconteceria Ele ia perder o cargo E ia ser investigado Pelo STF E no STF Ia dar em pizza Então o que ele ia fazer Ele ia votar Para que não investigassem agora Para que quando ele terminasse Ele seria investigado E ia cair na mão do Moro E no Moro Ele não ia escapar Porque ele perde impunidade Ele está até certo Eu acredito que Todo pode ver Aécio Aécio caiu na mão do STF Não deu em nada E por aí vai Quem cai no Moro Vai para a cadeia Mas isso não justifica Se ele votou sim com a Dilma Porque ele dizia que a Dilma Era corrupta Ele deveria manter O linguajar dele E dizer Olha Eu posso até não poder falar Porque ele ainda não foi julgado Mas já que há uma desconfiança Eu tenho que permanecer A minha palavra E votar Para que ele seja Ele vai ser investigado Ele não foi declarado Incorrupto Ele foi investigado Eu votaria para ele ser investigado Com certeza Sem dúvida nenhuma Eu discordo Porque assim Eu sou comerciante E eu tenho Dependendo da função Da profissão que você tenha Você sente mais a crise Do que outros O comércio é o que mais sente Pelo desemprego Pelos atrasos Então assim Hoje Principalmente a cidade Aqui do Rio de Janeiro Onde a gente está localizado Ela está quebrada Uma das mais afetadas Quebrada Demais O centro da cidade Fechou mais de 900 lojas Num período curto 14 milhões De desempregados Então Hoje Pablo A gente está vivendo Uma situação Assustadora A economia Ela está falida Quando Eu discordo Quando você fala Do Rodrigo Maia Porque o que ele quis dizer Foi o seguinte Ele não quis dizer Ah A gente vai Tirar um cara Que está sujo E vai colocar Outro sujo também Então é melhor Deixar o sujo Não foi isso Que ele quis dizer Ele quis dizer o seguinte Se assume o Maia Ele também está Todo sujo Aí nas delações Então vamos ter que Fazer de novo E aí o que vai acontecer Tirando o Maia Vai ter que ter As diretas Perdão As indiretas Elege-se um presidente E daqui a três meses Tem as eleições normais Para se eleger um outro Qual é o interesse Do país Economicamente falando nisso Nenhum Você vai mexer demais Aí a gente vai ter que ter Prioridades A prioridade seria o que Aí Por isso que eu concordo Com ele Hoje a prioridade É manter o crescimento Do país Porque tem muita gente Morrendo de fome Tem muita gente Morrendo de fome Eu vi o vídeo dele completo Eu vi o vídeo dele completo Ele falou que não ia votar E a gente falou tudo isso E falou também Que não era a favor Das diretas já Porque era a esquerda Que queria Não é que a esquerda quer É que o povo quer É a direta já Porque se for assumir agora Tem aí o Bolsonaro E o Lula aí Que estão encabeçando É isso que ele falou A justificativa dele Foi pior que o voto dele Conforme o Brasil Diz aqui Perfeitamente aqui Porque piorou E a questão econômica Que está se desenvolvendo Não é por causa do governo não É porque o povo Está ralando O povo está ralando Isso é qualquer especialista Em economia Que você assiste Que você vê Que você lê Os caras estão dizendo isso Não é porque o governo Está fazendo alguma coisa não É porque justamente O povo está lutando Para não passar fome Não e nem ele disse isso Tá Max O que? Nem ele disse Que é por causa do Temer Que o Brasil está voltando A crescer Ele disse que é porque Você Aquieta os anjos Vai desestabilizar Agora Volta e retrocede Ele falou Que agora está estabilizado Como se fosse do governo Mas não é o governo É o povo Não entendi que ele disse Que era por causa do governo Ele disse que se interrompesse Você vai nos sinais Hoje em dia De rua Você está vendo aí Todos os sinais Alguém vendendo bala Todos os sinais Alguém vendendo alguma coisa Ele teme malandramento O que ele faz? Ele libera o fundo de garantia Que era preso Para todo mundo Para haver movimentação De dinheiro no país Porque senão Ninguém ia fazer nada E o país ia quebrar Pior ainda Então é tudo um jogo de malandramento Não vou nem entrar Na questão da articulação política Que existe por trás Do que o Marco Feliciano Está falando Só estou falando Só do que ele Marco Feliciano disse Conforme disse aqui O Abrazo perfeitamente aqui Se ele votou Como é que ele vota Como é que ele vota Na Dilma E não pensa Que ia ficar 14 milhões De desempregado E agora ele fala Que votou Não vota no Temer agora Porque vai ter mais crescimento Ué Ele deu toda a explicação perfeita Ele deu a explicação perfeita Do que o impeachment gera Para o país Porém ele não justifica O voto dele Porque ele fez lá atrás Ou ele lá atrás Era um ignorante Não sabia de nada Não tinha conhecimento Do que ia acontecer 14 milhões não vieram Depois do impeachment Já tinha antes do impeachment Agora isso ajudou Eu estou falando Do áudio dele Do que ele falou Pelante do vídeo Os 14 milhões já estavam Desempregados antes do impeachment O impeachment Isso ajudou até Eu sei Mas estou falando De acordo com o que ele falou E isso foi de acordo Com o que ele falou Que o impeachment Deu o IBAC E aí tiveram 14 milhões A fala dele Não é a minha fala A fala dele É o que eu estou querendo dizer Agora ele vai agora falar Agora justificar Agora o erro dele Eu sei que tem por trás A gente sabe que tem acordos Por trás ali Eu sei que tem por trás Só que você vê o partido dele E vê que o partido dele ganhou Veja bem, Paulo E o PMDB Eu assisti Eles nunca vão entrar De frente com o PMDB Fato Eu assisti todos os votos Eu estava em casa Estou aposentado já Estou na benção Eu assisti todos os votos Porque eu gosto Primeiro eu gosto De discurso E tem uns que são Tão engraçados Você rir mais Que os trapalhões De tanta O cara tem 15 segundos Ali eu estou tendo A aula de homilética O cara tem 15 segundos Aí ele começa A gaguejar Dizer que o presidente Está conduzindo muito bem Aí pum Acabou o microfone dele Entendeu? Não votou Falou É igual aqui Eu estou olhando ali Para os minutos Senão eu sou cortado Mas olha só O que o Max disse Tudo bem O povo quer direta já Talvez Mas a constituição Não prevê diretas Ok? Então descarta A constituição prevê indiretas Entendeu? Foi o que ele falou Isso é o problema Segundo Tendo a indireta O povo quer Não tem quem escolher lá dentro E aí vai querer Pra que ele vai escolher Foi isso que ele falou E aí ele falou Que ele não quer isso O povo quer Mas não está previsto Nem vai ter tempo Pra isso acontecer Dois O povo quer intervenção militar também Pelo que a gente vê na internet Muitos querem Eu acho que tem mais gente Querendo intervenção militar Do que diretas Até porque diretas Lula já está condenado Em primeira instância O que eu acho um absurdo Que alguém condenado Em primeira instância Possa ainda concorrer Isso é um absurdo Não, mas deixa eu concluir minha ideia Antes da gente saber do poder Deixa eu concluir minha ideia Permitam-me Permitam-me Não, não tinha provas Vamos respeitar Vamos respeitar Senhor presidente Senhor presidente Cabelos brancos Senhor presidente Eu estou com tempo Senhor presidente Então Não há tempo pra isso Nós estamos no final do ano Se houvesse a saída de Temer Assume Rodrigo Maia Que não se estabilizaria até junho O processo de impeachment de Dilma Demorou quase um ano Quase seis meses Meu Deus Vai chegar 2018 E não vota O que quiseram dizer Foi isso Eu entendo quem votou Não Como o Daciolo Como o Bolsonaro Como outros Eu entendo perfeitamente Votaram bem Beleza Mas eu entendo também O outro lado Porque há de fato Uma desestabilização no país Muito grande E o ano praticamente acabou O Brasil só funciona Depois do carnaval Esse é fato Que é errado Que é errado Mas é fato O congresso E o congresso Então nem se fala Primeiro de dezembro Filho Vão para os seus estados Suas ilhas Seus iates E vão voltar Depois de fevereiro Então Bem-vindo a 2018 Eleições E você poderá mudar tudo Com o seu voto Em 2018 Simples O erro lá atrás É o seguinte Quando você Epitimou a Dilma O correto O ético Seria sair a chapa toda A chapa já foi condenada E não foi tirada Exatamente Aí absorveram Porque eu também Não estou defendendo o Temer não Pelo amor de Deus Estou defendendo a ideia Do voto do Marco Feliciano Eu no lugar dele Também votaria Da forma que ele votou Então lá atrás Deveria ter tirado A chapa toda Porque foi eleita Pelo povo Até porque Quando você tira o presidente O vice assume Quando o vice está impune Mas no caso ali A chapa estava comprometida Estava todo mundo susto Na verdade é o político Que está comprometido E a chance do retorno do Lula Termina aí Agora Quando você fala assim Mas já que tirou um Tinha que tirar o outro Você tem que prestar atenção No tempo Se tivesse tirado os dois Lá atrás Ok Tirar lá atrás Olha o período Que a gente está Votar agora Para dizer Eu tirei lá atrás Estou tirando também A chapa Não dá tempo Não dá tempo Tudo bem Beleza Por isso que não foi Falando o impeachment Não dá Dilma E disse isso aqui No programa aqui Que o Abraza estava presente Mas agora a favor do Temer Eu? Não Para tirar o Temer Não Já que Falei Já que é para tirar um Tira todo mundo E quando você fala também Que lá atrás Não se pensou Na economia do país Na estabilidade Uma coisa é você cortar na carne Foi necessário cortar na carne Todo mundo novo O Feliciano fala do autoclero Ali nesse vídeo Ele vai falando sobre também A força de Lula Que ganha diante disso tudo Você acha que Lula tem chance De estar aí Ganhando mais força? Bom, tudo que vem Da Folha de São Paulo Eu fico um pé atrás Eu desconfio do Ibope Da Folha de São Paulo Eu tenho minha desconfiança Eu acho que o povo não é burro Não é possível Eu recebi, Ambrose Uma pesquisa no WhatsApp Onde você votava E atualizava o resultado Mas não dá para confiar também Porque isso na internet é fácil Agora, conversa com o povo Se você vê na rua Difícil você achar Alguém defendendo o Lula Pelo amor de Deus Eu vejo as pessoas defendendo o Lula Só que as pessoas defendendo o Lula Tem um perfil Mas esse perfil Das pessoas defendendo o Lula Não é maioria É minoria E até Eu até entendo Até é justificável Algumas pessoas defenderem o Lula Mas não é maioria Agora, tem institutos Que eu daria como mais confiáveis Como o Instituto do Paraná Pesquisas Que ele não dá o Lula em primeiro Ele dá o Lula em segundo ou terceiro Ali eu acho que é viável isso aí Agora também vai depender Do que se vai falar na televisão Eu acho que o Lula Não consegue se eleger Eu acho que ele não consegue Nesse candidatar Olha só, o Lula Não, se ele for Se ele for condenado No TRF4 Lá no Rio Grande do Sul Ele não pode se candidatar Agora, se ele não for Condenado lá Ele vai poder se candidatar sim Porque é um absurdo Mas tudo bem Agora, o que eu vejo? Eu vejo que o Lula Não consegue ganhar Por quê? O Lula que ganhou em 2002 Acho que foi em 2002 Que ele ganhou em 2002 Era um Lula Que estava para vencer O que é um Lula para vencer? Ele é de esquerda Mas ele tem um discurso de centro Ele quer apaziguar todos os lados Essa é a pessoa Que vence uma eleição Já o Lula hoje Não O Lula hoje Está falando abertamente Em regular os meios De comunicação Em outras palavras Criar formas de bloquear De fechar Aquilo que a ditadura fazia Que eles tanto reclamavam Da ditadura Porque é a mídia social Que está derrubando Esses governos aí Ele está falando abertamente Em censurar a mídia E algum candidato Que fala isso abertamente Não consegue vencer O candidato que vai vencer É aquele que vai conseguir Apaziguar os lados E você tem nomes surgindo aí Como um Lucien Huck Eu não concordo Mas ele é um cara Que conseguiria Trazer gente dos dois lados Eu não concordo com ele Mas ele consegue Trazer os dois lados Alguém que já veio Apoio pela Globo Já veio direcionado Já sabe qual direção Mas só que o povo Vai cair Porque vai ver aquela imagem O que tem que acontecer É o povo despertar É o povo despertar E cair pra dentro da política O povo brasileiro é muito passivo É muito devagar O povo tem que cair pra dentro Você que é anônimo Ninguém nunca te viu Entra numa chapa aí Vai fazer política Vira candidato Tem que fazer isso O que eu falo É de reforma política em geral É de começar do presidente Até o porteiro do Planalto lá Arrancar todo mundo de lá E botar todo mundo novo, gente Foi Platão e Aristóteles Que falou que o preço Daquele que não quer se envolver É ser governado pelos maus É isso aí Maravilha Foi pra conta Mais um bloco Vamos pra um break Fica ligadinho Que tem mais notícias pra você Antenados volta já Já Com muita alegria Estamos de volta aqui Antenados na geral Sempre agradecendo muito a Deus Por você existir Pela sua audiência Pela sua presença Lembrando que esse programa É seu, você é E sempre será o patrimônio Da Boas Novas Então participe comigo aí Anote nosso telefone Manda pra mim perguntas Temas, vídeos no WhatsApp Visita canal no YouTube Página no Facebook A sua participação É fundamental Se você quiser ser um colaborador Contribuidor Generoso Pode também contribuir Nos ajudar A agência vai passar aqui Faça parte dessa grande obra Que Deus está realizando Um beijo grande pra você aí Que está sempre comigo Vamos lá pastores Um Olha essa aqui É de tirar os cabelos Viu Essa aqui Vamos lá Um pastor sul-africano Usa álcool Nos cultos da sua igreja Para praticamente tudo Desde batismo Até exorcismo Ele começou a fazer culto Em um bar No início deste ano E segundo explica Já reúne mais de 500 membros Ele explica Que faz orações De consagração Pelas bebidas No início do culto E que não vê problema Nas pessoas Ingerirem álcool Se Deus estivesse Em nossos bares Diz ele Veríamos o crime Ser reduzido O amor e o respeito Serem divulgados As pessoas que bebem cerveja Ou isto São mais felizes E pacíficas Isso significa Que elas estão vivendo Debaixo da sombra de Deus Justifica o líder religioso De 52 anos Outro De seus argumentos É que o primeiro milagre De Jesus Foi transformar Em vinho E que aquilo Trouxe alegria Para todos Sendo este Um dos aspectos Da mensagem cristã Vocês estão rindo Que eu já imagino Até a resposta Não vou nem comentar Vou deixar vocês falarem Aqui De rir É vamos de trás Para frente Esse vinho Ele tem Uma interpretação Muito genérica Na bíblia Não se pode Nem afirmar Que o vinho Que Jesus transformou Continha álcool Porque vinho Suco de uva Pode ser fermentado Pode ser não fermentado Então cravar Que era Fermentado Não se pode fazer A água não era destilada Tinha isso Então eles Paulo até pedia Para Timóteo O vinho era utilizado Até para destilar Um pouco a água Porque muitas pessoas Ficavam enfermas Com a água Do seu tempo A bíblia Ela tem várias passagens Que trata a respeito De embriaguez De álcool De vinho E a única parte Da bíblia Que a gente vai encontrar As escrituras Dizendo Para se dar Álcool A alguma pessoa É quando ela estiver Agonizando Para morrer Que é uma forma De anestesiar Nem isso Pablo A gente pode usar Nos dias de hoje Porque hoje Nós temos Vários outros tipos De anestésicos Então nem isso aí O que eu diria Para esse pastor É o seguinte Você é um cego Guiando outro cego Sua igreja Vai crescer Com certeza Não tenho dúvida Que vai Porque tem um monte De pinguço Querendo uma desculpa Agora Você se não Tomar uma posição Se arrepender E parar com isso Você vai para o inferno Com um monte de gente Que você está levando Para lá Só isso Eu diria Pablo Que tem Tem o herege Entendeu? Tem o herege Tem o maluco Tem o maluco Tem aquele que adultera O texto das escrituras E tem esse cara aí Entendeu? E tem esse daí Esse inventou Entendeu? Isso aí não é maluco Não é herege Isso aí é um modismo Descabido Que não tem Não se enquadra em nada A Bíblia diz Que ficarão de fora Os beberrões E ele diz Que beber Fica zen Fica legal É, fica legal mesmo Entendeu? Mas não tem nada a ver Com a paz de Cristo Com a paz do Evangelho É, sem 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 conotação Isso aí Não se enquadra em nada E aí, Adriel? Bom, não tem muito o que dizer Esse cara aí É a besta em pessoas É a besta Bom, eu vou Aproveitando o exemplo aí A minha irmã Ela morou um tempo No Canadá E lá no Canadá A igreja cristã Ela está meio Ela está pequena Ela está Ela meio que se desgastou E foi diminuindo Então ela procurou Uma igreja E essa igreja É caro para você alugar Um lugar Para você ter um lugar fixo Então a igreja Alugava um lugar Só no domingo Se não me engano Era 3 ou 4 horas da tarde E o local Que o culto era feito Era dentro de um bar Mas ninguém bebia Ela diz Ela disse O bar ele fica aberto Domingo o dia todo Só que naquele horário De 3, 4, 5 horas da tarde Fica pouca gente Então o pastor Que fundou a igreja O que ele fez? Ele fez um acordo O dono do bar Que ele pagava Um valor risório O bar continuava aberto Ele não fechava Porque senão ele ia cobrar mais caro O bar continuava aberto Só que tem um palco Para musical vivo Então ele liberava o palco Que as cadeiras ficavam próximo ao palco E ela disse Sabe aquelas paredes Que você vê em filme Aquele bar Aquele monte de bebidas Tinha aquilo ali funcionando Tinha pessoas que entravam no bar E ficavam bebendo Mas o culto aconteceu ali dentro Mas ninguém estava fazendo apologia Aquilo ali Deus deu sabedoria Aquele pastor De encontrar um lugar Em Montreal No centro da cidade Onde é um lugar Um barato E os jovens que estavam ali De vários países Que estavam estudando lá Iam lá Faziam o culto Os bêbados Ficavam ali bêbados Assistindo o culto Muitos pediam oração ali Tenho certeza que alcançava muita gente Alcançava muita gente Mas ele não estava ensinando Heresia nenhuma Era outra perspectiva Então é possível fazer uma igreja Dentro de um bar Sem cair na heresia É possível Mas isso aí não Isso aí é Pabra assim Eu Meu ponto de vista Até mesmo de acordo com Meu entendimento bíblico Eu não vejo a bebida Como um pecado O problema é ficar alcoolizado É o desequilíbrio É isso aí em tudo Seja na água Ou na bebida Na comida também Na comida Na bebida Enfim É uma questão até mesmo cultural Se você for em outros países Pessoal de lá Cristão Portugal na Suíça Portugal na Suíça Os cristãos vão almoçar O próprio Lutero vai dizer Que ele não fez a reforma Aqui no Brasil tem também É O problema é que aqui no Brasil Brasileiro é tudo desequilibrado Esse que é o maior problema É o 880 É o 880 Tem uma frase O próprio Martinho Lutero Ele disse Ele não fez a reforma Tem uma frase Isso eu até postei pelo Facebook Esses dias E o pessoal ficou rindo Ele falou assim Eu não fiz a reforma Eu só lancei a palavra E de repente A reforma aconteceu No momento que eu estava Tomando a minha cerveja Frase do Martinho Lutero Então quer dizer Agora Pegar disso E fazer disso Um Como é que fala A ênfase para um culto Uma doutrina Uma doutrina Aí já Saiu do centro Que é Cristo É a palavra Acabou Pode ser Vamos tomar Vamos fazer um culto Dentro da água Da piscina Já saiu daquilo ali Acabou A nossa crítica aqui hoje É com o exagero Desse pastor Não sei se vai A pena chamar de pastor Ele bota Bebida No batismo No batismo É complicado É curioso A ceia nem se fala O que é Mergulha no álcool Joga álcool Na cabeça O pão passou longe A ceia não deve ser cálice único Deve ser garrafa única Uma pra cada Galão Eu queria ouvir A posição de vocês Sobre o crente e a bebida Como é que deve Se relacionar com a bebida Não deve É pecado Não é pecado Como é que vocês Explicam isso Para a igreja Bom Eu vou um pouco Contrário ao pastor aqui Bom Primeiro Que vinho é vinho Suco é suco Se você for ver o original Na bíblia Em grego Ou em hebraico Tem a palavra para vinho E tem a palavra para suco E quando se fala em vinho Se você for a Israel Eles procuram preservar a cultura Tanto que em Israel Eles tem hoje Toda a metodologia Para se reconstruir o templo E exatamente como era feito Na época lá Do povo judeu E a mesma coisa Na produção do vinho O vinho eles conseguem Conseguiram preservar A forma de fazer E o vinho lá É até muito mais alcoólico Do que o vinho industrializado Que você tem Que se vende em restaurantes Por aí Eu não vejo na bíblia O problema do álcool em si Mas a bíblia deixa muito claro Que é aquele que se alcooliza A bíblia Ela combate Noé Por exemplo Noé ficou bêbado E a bíblia combate A bebedeira dele Então eu acho que Há uma separação Agora é claro No Brasil As pessoas não estão Acostumadas com isso Então eu falar isso Eu vou talvez Chocar muitos irmãos Mas se você for Se você for morar Na África do Sul Eu morei na África do Sul Há algum tempo Você sai do curso de domingo Os irmãos te chamam Para ir para a casa deles Você vai sentar ali Na mesa com eles Se você não tomar o vinho Que ele produziu Na fazenda dele Você está sendo mal educado Agora é claro Ele vai colocar uma taça E acabou E acabou Ninguém fica alcoolizado Ninguém E na África Costuma servir a ceia Com vinho de verdade Claro É aquele cálicezinho Pequenininho ali Mas Nós não vamos escandalizar Ninguém meu irmão É cultura Ficarão de fora Os beberrões Isso Ninguém fica alcoolizado ali Eu vejo a bíblia Combatendo o alcoolismo Não sim A bebida em si É que assim A bíblia Toda vez que ela fala Sobre vinho Você tem que reparar O que vem Depois disso Como ele falou Sobre Noé Fala sobre o vinho E depois fala Sobre a embriaguez E condena E isso em vários Outros aspectos E já tem momentos Em que não Como no milagre de Jesus Fala sobre o vinho Mas não fala sobre embriaguez Então levanta Essa questão Se realmente Vinho é vinho Eu já fiz alguns estudos Sobre isso Que essa palavra Ela é sim genérica Lógico A gente vai ficar debatendo A raiz da palavra Não vamos chegar a lugar nenhum Mas existem estudos Que mostram que Essa palavra vinho Ela é genérica Ela pode ser só O suco de uva Também Mas o importante O meio Não importa O importante é chegarmos Nesse Nesse denominador comum Que o que o Max já falou Que o irmão O pastor está falando Sobre a embriaguez É pecado A embriaguez é pecado Agora você tomar Exatamente Você tomar um cálice de vinho Você vai para o inferno Óbvio que não Então a embriaguez é pecado Pela consequência dela Exato Porque você perde o controle Pede o controle O Paulo vai falar em Efésio também Iraivos Então a ira é pecado Quando Você perde o controle Iraivos e não pequei Iraivos mas não pequei Então a ira pode ser É só um cálice de ira Mas não tem o controle É cálicezinho de ira Cálice de ira pode Você tomar um copo de ira Cálice de glutonaria Não é um cálice de ira Se você não tem controle Nem se arrisca É porque a embriaguez Ela está para além De embriaguez de bebida Às vezes o cara está Embriagado no ódio também Embriagado na vaidade Por exemplo Olha só Eu tive cultura Com o meu pai Meu pai descendente italiano Meus avós são italianos Então eu aprendi Com o meu pai A beber vinho E comer com azeite Então hoje em dia Falar assim Mas bebe vinho sempre Não Também eu posso estar Andando por aqui A lei seca vai me pegar Aqui e pronto Agora quando eu quero Beber um vinho Eu fico em casa Tomo lá um cálice lá Um copo lá Uma taça lá E acabou Beleza Eu fico dando A minha casa Porque eu já tive Essa cultura de criança Já vim com isso Já de criança Agora eu não vou falar Para todo mundo Agora no Brasil Que você pode beber Porque o povo adora beber Brasileiro adora beber E bebe E é impressionante Quem já viajou Que já sabe disso Que eu vou falar Você vai em outros países Na Europa Eles bebem socialmente No Brasil não Enquanto tiver vivo Enquanto tiver bebendo Enquanto tiver dinheiro Festa Tem que ter bebida Tem que ter bebida E vão beber Não beber Só para de beber Quando acaba Bebido o dinheiro E tem alcoólatra Que se converteu Que não vai poder Tomar nem a lança Porque no caso dele Ele vai voltar O que a filosofia falou Conheça-te a ti mesmo Maravilha Vamos para um break Tem mais um bloco Vamos finalizar Com chave de ouro Não perca não Antenados vai Volta já Já Estamos de volta Quarto e último bloco Sempre glorificando a Deus Por você existir Que Deus te dê paz Que Deus te dê alegria Que Deus prospere o suor Do seu rosto Que Deus possa guiar Os teus caminhos Então seja fiel a palavra Seja fiel a Cristo Seja fiel ao Senhor Como já falamos aqui Outrora Olha aí Um pouquinho Usando vernáculo polido Outrora Como falamos aqui No outro programa Se Deus for teu Salvador Ele tem que ser teu Senhor Que Deus possa guiar Os seus caminhos Como Senhor Da sua vida Mais uma notícia Vamos lá A predominância Do ensino Do evangelismo Perdão A predominância Do ensino Do evolucionismo Nas escolas E universidades É sustentada Em grande parte Pelo orgulho acadêmico Essa é a opinião Do doutor Rodrigo Silva Atualmente o mais conhecido Arqueólogo brasileiro Cujos títulos e diplomas Não são menos numerosos Do que os países Que já visitou Olha aí Com relação Ao evolucionismo Nós Eu acredito No evolucionismo Parcialmente É claro Não tem nem como negar Mas nós somos Criacionistas Queria ouvir de vocês Em relação A uma influência Como essa Vocês concordam Com o pastor Rodrigo Silva Tem um rapaz Um judeu Ele é De Israel Ele Chamado Yuval Noah Harari Que é o que está hoje Mais em evidência Nessa linha Do evolucionismo Claro que ele começa Na questão da linha Do Big Bang Como todo evolucionista Vai Só que ele começa Dizendo o seguinte É uma linha Bem interessante Não é mais Aquela linha linear Como se dizia Da questão Que vem da questão Do macaco E tal E a pessoa vai mudando Não Ele fala da questão Da evolução cognitiva Então ele vai dizendo Ele vai explicando Dizendo que Em um certo aspecto O ser humano Ele foi Surge de uma forma Claro que nessa questão Do Big Bang Até surgiu o ser humano Que é os organismos Ele explica O surgimento da física Ele explica O surgimento da química Para explicar Todo o composto Que gerou O ser E aí ele vai dizer Que o ser humano Ele vai Dentro de si Dentro da sua mente Acontecendo Evoluções cognitivas Ele vai dizer Sobre três Ele vai falar Estou falando De uma maneira Bem resumida Para dar tempo Para todo mundo falar Ele vai falar Sobre três Que é a questão Da evolução cognitiva Ele vai falar Da revolução agrícola E ele vai falar Da revolução da ciência E ele defende Essa linha Dizendo que Vamos chegar A um tempo Que vai ser gerado Mais uma evolução Que é a questão Da inteligência artificial Um momento Em que nós vamos começar Hoje Já dá Para se mexer Em genética E todas essas coisas Mas pela ciência E vai chegar um tempo Que nós vamos ter De repente Coisas tecnológicas Já implantadas em nós E vai chegar a um ponto Que a tecnologia Não vai mais precisar Mais de nós E a tecnologia Vai se reproduzir Uma viagem de mente Mas é uma linha Que está ganhando Muita força Justamente por não ser Mais aquela questão Da evolução Do animal Para o homem Eu tenho orientado Eu tenho orientado Os jovens da igreja A maioria Que hoje são universitários A perguntar o seguinte A seus professores Qual o nome Da disciplina do senhor Da aula de hoje Teoria da evolução Pronto Teoria Quando você sair De teoria Você volta Para debater comigo Porque por enquanto É só uma teoria E o problema Que o professor aí Que eu defendo Ele está falando certo Ele diz que Somente a vaidade É que mantém Essa teoria Porque eles mantêm A teoria da evolução Como se fosse a única E aí você fala De criação de rismo É tapado Vai dizer que o gênesis É mitologia E tal Por ser uma teoria Deveria ser aceito Todas as teorias E ser estudadas Perfeito Deveria se estudar As teorias De criação Mas na hora da prova Na hora de estudar Mas é justamente Por quê? Porque a questão Do criacionismo Não existe só No cristianismo Existe também Em outras religiões E muitos historiadores Vão dizer Não estou falando eu Que é de linha religiosa Não Que não é de linha religiosa Que vai dizer Que na verdade A questão dos gênesis Foi copiada Dos semitas Porque os semitas Têm algo escrito Parecido muito Com a questão Do dilúvio Criação Aquela coisa toda Só que a gente sabe Que a questão dos judeus É mais tradição oral E não escrita Petateuco foi ser escrito Milhões de anos depois Então tipo assim O que dá pra gente Como cristão Contra-argumentar Essa questão histórica É que a gente sabe Que quem escreveu a bíblia Foram os judeus Então eram pessoas Que tinham a questão Da tradição oral Os semitas escreveram primeiro Mas os semitas escreveram primeiro Que eles podem ter ouvido Dos judeus Entendeu? Agora Por isso que eu falo Essa questão Na escola Não fixa Porque nós vamos falar Que é Deus O outro vai falar Que é um outro Deus Então na questão de ciência Eles preferem acreditar Que é o Big Bang Nos Estados Unidos Também Muitas escolas Usam a teoria Do design Esqueci a palavra Design inteligente Eles não citam Deus Mas que há uma energia Uma força Que tem que fazer O que vai acontecer E não falam Deus Isso que é o que os Estados Unidos adotam Mas eu também Acredito Em uma certa Número e grau Na evolução Deus criou dois seres Adão e Eva Você vai ver o mundo Hoje você tem homens negros Homens loiros Brancos Olhos azuis E a clonagem E a clonagem Não seria a primeira clonagem A costela Se eu for morar No norte do Canadá Meu cabelo vai começar a clarear Meus olhos vão clarear Isso é uma evolução Agora O homem virar macaco Agora tem muitos negros Que nem acredita nem nisso Aqui no Brasil tem isso Por exemplo Você vê que a estrutura De pessoas que moram no norte É uma No nordeste é uma No norte é outra No sul é outra Justamente porque A gente sofre A influência Agora a evolução Também está acontecendo Hoje você pode escolher A cor do olho do teu filho Sim, sim Mas aí está a ver com a ciência E o sexo Quem escolhe é a Rede Globo Agora ele está certíssimo Quem mais defende É essa classe acadêmica Aliás É o primeiro confronto Que um crente vai ter Em relação a esse assunto É com o seu professor De ciência Hoje em dia Hoje em dia é gênero Identidade de gênero Não é nem isso Só a favor da ideologia De gênesis Amém Ideologia de gênesis Por exemplo Eu sou historiador Eu sou professor Dessa matéria Então eu sei que estou falando Por exemplo Se você for pegar a história Do Egito mesmo A história do Egito Não diz que teve Judeu escravo Não tem registro nenhum Na história dos egípcios Que existiu um povo escravizado Às vezes você vai falar assim Mas pô Então a Bíblia é mentirosa Não Por quê? Cada um conta o que Lhe convém Porque o povo egípcio O povo egípcio É o povo mais mentiroso Que tem de fazer história Estou falando sério Eles nunca contaram a verdade Eles só contam aquilo Que é favorável a eles Para eles falarem Que o povo judeu Foi escravo lá Eles vão ter que dizer Que dois reis dele morreram Um que era o primogênito Nas dez pragas E o outro que caiu Dentro do Mar Vermelho Quando se fechou Então isso é uma derrota Adalto Lourenço Você vai ver Que na dinastia Pula duas casas Maravilha Pastores Agradeço também muitíssimo A presença de vocês O papo é uma benção Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias Um beijo grande Para você E até a próxima Onde você estiver Ele é abrigo Seu amigo Deus provedou Ai, 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 ai Não pode confiar Não pode confiar Não pode confiar